Olá pessoal, já tá bem tarde, mas eu quis vir aqui conversar com vocês e também expressar a minha tristeza, a minha revolta com o que tá acontecendo. Mais uma vez, nos últimos anos nós temos visto aí terríveis atitudes, desgraças, todo tipo de tragédia acontecendo e tem sido muito difícil mesmo. Estamos vendo situações absurdas que nunca tínhamos visto, são coisas que se me contassem em 2018 que nós passaríamos por tudo isso, eu provavelmente não iria acreditar. Mas o que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo é sobre esse bloqueio do Telegram no Brasil. Telegram, pra quem não sabe, é um aplicativo de troca de mensagem, assim como é também o WhatsApp, né? Funciona aí basicamente no celular, é um aplicativo e tudo. E isso é algo, é absurdo pessoal, é realmente absurdo. Eu não sei exatamente quais são os motivos, eu tentei ler, mas aquilo não faz sentido pra mim, a revolta é tão grande, que eu não acho que exista um motivo pra bloquear um meio de comunicação, um aplicativo de comunicação entre as pessoas, né? Mesmo que supostamente existam pessoas fazendo mau uso desse aplicativo, até mesmo pra cometer aí supostos crimes, ou seja o que for. Então quer dizer, um criminoso não poderia, por exemplo, mandar um e-mail, né? O meio de comunicação tem que ser punido pelo crime que alguém cometeu e isso não entra na minha cabeça. Eu costumo até dizer que o Brasil é um país tão absurdo, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu digo que se aumentarem os números de roubos de galinha, de furtos de galinha, o governo do Brasil vai proibir a criação de galinha, porque é mais ou menos desse jeito que as coisas funcionam no Brasil. E nesse caso não é nem mesmo o governo, né? É uma outra parte aí, um dos poderes, né? Que tá tomando atitudes assim, é algo... é tão absurdo, eu não consigo expressar direito o que eu sinto e o que eu penso em relação a isso. É realmente muito, muito surpreendente, muito absurdo que nós estamos chegando nesse ponto. Eu fui ver outros países que já tomaram atitudes semelhantes, que já bloquearam o Telegram definitivamente ou temporariamente. São países aí como a China, Cuba, Irã, Paquistão. São países que ou são ditaduras ou tem governos aí que são baseados em leis bem rígidas, né? São países aí que são no mínimo questionáveis quanto a direitos humanos e etc, né? Então agora o Brasil se juntou a esse seleto grupo de países. Mas, pessoal, é claro, a gente já esperava, né? Porque, afinal, muitas barreiras aí foram transpostas nesses últimos anos. Coisas que nós não imaginávamos que pudesse acontecer também acabaram acontecendo. E eu sou particularmente chateado com essa situação do Telegram. Não apenas por eu ser um usuário, porque também, na verdade, eu morando aqui na Inglaterra, isso não vai me afetar, né? Mas eu fico chateado porque eu tenho o grupo Cidadania Italiana no Telegram. Esse grupo está disponível a partir do meu aplicativo Cidadania Italiana, disponível para Android, né? E esse grupo, pessoal, é um motivo de orgulho para mim, tá? Infelizmente, a minha participação lá nos últimos tempos não tem sido muito grande. Eu ajudo as pessoas como eu posso, mas os outros participantes se ajudam demais entre si. É realmente incrível a quantidade de pessoas que já passou por esse grupo e que tiveram as suas vidas literalmente transformadas, tá? Pessoas que não sabiam nada do processo da Cidadania Italiana e foram informadas lá. Pessoas que chegavam com documentos e pediam ajuda para ler um documento com aquela grafia maluca. Pessoas que não sabem como fazer pesquisa para buscar um documento. Ou alguém que deu uma indicação de um assessor que foi muito bom para ele e ajudou essa pessoa com o processo dela. E a Cidadania Italiana tem esse poder de transformar vidas. Tanto é que é por isso que eu estou aqui, no Reino Unido, por isso que minha vida mudou tanto e para melhor. E saber que, de uma certa forma, algumas pessoas não vão poder acessar esse recurso, né? Esse grupo, mesmo que seja por um período curto, que eu espero que seja, isso já é motivo de chateação para mim. Eu fico realmente muito triste com isso. Bom, de qualquer forma, pessoal, eu queria deixar esse vídeo aqui registrado, né? Mostrar meu descontentamento, mas também avisar a vocês que o grupo vai continuar lá. Não é porque o aplicativo vai ficar indisponível por um momento que o grupo vai ser apagado. Nem nada disso. O grupo continua lá. Espero que a liberdade, o bom senso, ou pelo menos a última fagulha e a última faísca que existe disso no mundo, porque realmente essa chama está se apagando, e vocês sabem disso também. Eu espero que as últimas fagulhas da justiça, da liberdade, que elas possam ainda tomar conta de novo da situação e devolver o acesso de vocês ao Telegram, tá? Também queria falar que é só um adendo, né? Aqui na Inglaterra também nós não estamos totalmente a salvo disso. Nós ainda temos acesso ao aplicativo Telegram, ele não foi bloqueado, mas aqui os canais de notícia da Rússia, eles foram todos bloqueados, né? Eu costumava assistir um canal de notícia da Rússia, antes mesmo dessa crise toda da Rússia e tudo isso, simplesmente para ter uma outra fonte de informação, né? Porque você sabe, não existe uma verdade absoluta. Toda verdade tem dois lados ou mais, né? E eu sempre gostava de ter fontes diversas de notícia, né? E infelizmente aqui na Inglaterra não tem mais acesso a nada disso. Então, infelizmente, pessoal, como eu estou dizendo, a liberdade está se acabando. Mas nós vivemos com o que nos é dado, né? Infelizmente nós somos só formiguinhas ali e os grandes que mandam, né? Não tem jeito, infelizmente a vida é isso. Mas eu queria terminar esse vídeo com uma mensagem de esperança, mas realmente está bem difícil. De qualquer forma, nós seguimos aí, de certa forma, sendo uma pequena resistência, no sentido de manter o grupo aberto e estar aqui para quando vocês puderem voltar. Então, pessoal, é isso. Pelo vídeo de hoje é isso. E boa sorte para vocês, de qualquer forma. Quem quiser me contatar, estou aí no Instagram, enquanto existir Instagram. Estou aqui no YouTube, enquanto existir YouTube. E é isso, pessoal. A gente tem que se cuidar. Até mais. Tchau. Tchau.